Expo Londrina 2018 Durante a 58ª edição da Expo Londrina, a Polícia Militar estará acompanhando você durante os 11 dias da maior exposição agropecuária do sul do Brasil. Os policiais militares estarão realizando a segurança do evento dentro e fora do Parque Governador Neibraga. Durante 24 horas estaremos aqui, garantindo a sua segurança e utilizando o que é de mais moderna em tecnologia para garantir que você e toda a sua família possam se divertir com toda a tranquilidade. O Centro Integrado de Comando e Controle estará operando com as forças de segurança atuantes no evento com o que há de mais moderna e sofisticada em tecnologia. São dois caminhões monitorando através de câmeras de segurança toda a movimentação dentro e fora do Parque. Mas não basta todo esse aparato de segurança se alguns cuidados não forem tomados pelos visitantes. Mantenha sempre atenção e cuidado com as crianças, mantendo-as sempre por perto, não se esquecendo de colocar as pulseirinhas de identificação logo na entrada principal do parque. Mantenha bolsas fechadas, protegidas e sempre à frente do seu corpo. Não deixe bolsas, carteiras ou seus pertences em cima de mesas ou balcões. Não se distraia com os celulares. Não carregue telefones celulares nos bolsos traseiros, principalmente durante o show. Não permita que adolescentes consumam bebidas alcoólicas e se beber, não dirija. Qualquer situação que comprometa a segurança, comunique ao policial. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL